Porque aqui eles ficam confortáveis, né? E eu sempre pego o cobertorzinho deles, que é o cheirinho deles, ou o botulho da mãe. Pra que eles se apoiem e fiquem mais calmos. Nossa, tá quietinho, fazendo, nem chorou. Papai já queria correr pra não ver ele chorar. Quando você pensou, eu vou patrocinando. É, aí, ó. Quietinho. Ai, gente. Gente, eu amo o meu trabalho. Quando tem doce, estamos nos preparando pra irmos para casa. Olha lá, o Benjamin já. Tomou banhozinho, mamou, tirou o exame do pezinho. Agora nós vamos pra casa, a Sofia, ai, não vejo a hora de ver meu bebezinho, meu bebezinho número um, levar meu bebezinho número dois. É. Como eu estou pós-cesárea, estou com algumas dores básicas, né, faz parte, o pior tá os pés, super inchado, mas, aí, me recuperando de uma forma boa. Por isso, tivemos, aí, alta após dois dias, eu e o Benjamim. É. Olha quem vai embora. É. Ai, que coisinha mais linda, olha. Dá vontade de levar assim, desse jeito. É. Ai, que lindo. Ah, não sei lá. Ajuda, aí, ó. Aí, ó. Ó. Ó, tudo bem, hein. Deixa eu ver o pendeio. Preparados para ir embora. Mala pronta. Benjamin pronto Ana Amorzinho da vida de mamãe De papai Amorzinho da vida de mamãe Chegou Lar doce lar Chegou em casa Meu amor E ele tá como dormindo Olha aqui Já tomando banhozinho O papai tá dando E ele fica olhando fixamente pro papai Que amor Agora ele vai chorar Querendo mamar E a mamãe tem que dar papá pra sussou E o que que eu faço? É começar a dar papinha Olha lá O que que eu faço agora? Benjamin chorando Mamãe dando papá pra sussou E agora? Pésão inchado ali E agora? O que que eu faço? Eis a questão Dando papá pra sussou Ele já otou Já otou Não fosse assim Ele otou mesmo, gente Né? Otou de vida Não se mexem De vida E agora no nosso lar Doce lar Gente, eu fiquei dois dias Lá no hospital Tive alta depois de dois dias Graças a Deus Tivemos, né? Porque a pediatra Precisa dar também Para o bebê O obstetra Deu alta pra mim E a pediatra Para o Benjamin Ele é muito bonzinho Vocês viram o teste do pezinho? Ele quietinho Ele é muito bonzinho E nós estamos agora Tendo mais dificuldade É com a Sofia Eu como psicóloga Eu sei na teoria O quanto a criança Pode mudar o comportamento Com a chegada do irmãozinho E agora eu estou vivendo Na prática como mãe Pois é E é assim Ela tá muito feliz Com o Benjamin É super carinhosa Mas ela mudou O comportamento dela Totalmente Em relação a pirraça Queria chamar atenção E eu quero muito Compartilhar com vocês O que eu estou vivendo Na prática E poder ajudar Os pais As mães Que estão passando Por isso também Porque eu coloquei Nos stories do Instagram Segue lá E muitas mães E muitas mães Pais Se manifestaram Falando Que passaram por isso E estão passando por isso A mudança do comportamento Do irmão mais velho Com a chegada do irmãozinho Então vamos aí Um ajudar o outro Em relação a orientações Em relação a prática também Quem quer vídeo de rotina Diária Orientações Deixa aí nas mensagens Se gostou Dê um like Nesse vídeo Se inscreva no canal Também Aqueles que ainda Não é inscrito Eu vou lá Deixa eu olhar o Benjamim Que ele está ali Gente Quietinho Olha que amor Olha Olha que delícia De neném Olha Ai que delícia Tá bom gente Se inscreva no canal Para acompanhar A nossa rotina Orientações Dicas De maternidade Como psicóloga também Principalmente em relação A mudança de comportamento Da Sofia Eu vou mostrar mais Para vocês A respeito disso E ajudar aí Os pais Que estão passando Por isso também Na adaptação Do irmãozinho Mais velho Com a chegada Do irmãozinho Mais novo Fui